Coletivo, a gente tem aqui o Léo Comberto, mas a vitória de 3 da 1, que é a vitória e semignaval. Bomberto, boa noite, parabéns pela vitória. A vitória mais uma vez mostrou, né, eficiente de alcançar o Barralão, já foram 106 partidas. Tem que ter feito, só um pouco de gol, tomou um pouco de tempo, mas mostra que o Barralão, mesmo com um público menor, um sábado de carnaval, mostra que o Barralão tem sido a arma secreta do Vitória e sua, nessa sua campanha que você fez recentemente, um ano a mais de um ano. Realmente, a gente fica feliz da equipe conseguir vencer e apresentar o futebol convincente. A gente realmente teve o controle do jogo durante praticamente toda a partida. Os únicos momentos que o adversário ofereceu o perigo para a gente foi nas transições, até porque a gente sabia que eles tinham um contra-ataque forte, e em algumas jogadas de bola parada. Mas, tirando isso, a gente teve controle de jogo, tivemos uma boa aproximação de posse de bola pelos lados do campo, atraía, trocava o corredor, atraía e tentava explorar as costas da primeira linha de marcação deles. E, com isso, a gente foi conseguindo criar um jogo bastante consistente. Como eu falei, às vezes, de repente, você fala, soa como desculpa, mas a gente estava tendo muita dificuldade nos campos que a gente jogou no interior. Achei totalmente difícil de entender de sete jogos o Vitória jogou cinco no interior. A questão não é jogar fora, é jogar nos campos que a gente jogou. Mas, jogando aqui, não só a questão do barradão. É claro que o universo aqui conspira muito a nosso favor, muito mérito dos jogadores. A gente conseguiu conquistar isso, porque o torcedor vem e apoia, mas ele vai apoiar a partir do momento que a equipe venha corresponder. E já são várias partidas, como você falou, 16 jogos que a equipe vem correspondendo e correspondendo bem. Então, hoje, mais uma vez, a equipe conseguiu corresponder. A gente entende de não ter vindo muito torcedor hoje, a gente fica chateado, claro. Mas, no sábado de carnaval, sete horas da noite, é muito difícil. Mas, agradecer àqueles que conseguiram vir, compareceram e incentivaram a equipe durante toda a partida. E a gente sabe que, na próxima partida aqui no barradão, com certeza, o torcedor vai vir em peso. Léo, boa noite, o Vitória, nas últimas partidas, não vinham, de certa forma, aproveitando as jogadas que tinham sido criadas. E hoje o time foi mais direto, foi mais contundente. Na sua opinião, o que foi feito de diferente para a equipe? Muito simples, um gramado melhor. O jogador rola a bola para o outro, a bola vem limpa. Jogamos em campo que tinha formigueiro, tinha cupim. A bola, o Matheus, no último jogo, chegou a ser ridículo, né? Da Copa do Nordeste, foi chutar uma bola, a bola bateu no cupim e subiu. Então, acho que é simples. Queria tratar de um assunto que, do William Niveira, que vem aproveitando muito, tem uma facilidade nessa bola longa, e exatamente isso aconteceu hoje. Ele colocou essa bola longa e sobrou para o Oswaldo, o Oswaldo conseguiu fazer o gol. E também, situando nisso tudo, as questões das jogadas de peraço. Eu já disse várias vezes aqui, que é uma característica do seu time, principalmente de jogar para os merados. É uma nova forma, é uma nova maneira de te tentar buscar chegar mais próximo ao mundo adversário? Vocês acompanham o trabalho há bastante tempo. É só ter boa vontade para analisar quando tem condições de desenvolver certas situações ou não. É claro que não é só questão do campo. Às vezes tem dia que você, os jogadores individualmente, não está no dia bom. Às vezes, do ponto de vista tático, você pega um adversário que consegue neutralizar as principais jogadas. O jogo não flui da maneira que a gente espera. Mas a ideia de jogo, vocês já acompanham e sabem. A gente consegue, em alguns momentos do jogo, baixar um pouco as linhas e sair rápido de trás. A gente vem trabalhando. Hoje, o Willian foi muito importante no jogo. A gente trabalhou o pouco tempo que a gente teve de treino ontem. A gente estudou muito a equipe do ABC. Parabéns ao André, junto com os demais companheiros dele, que fez análise. Fez análise dessa partida. Então, a gente conseguiu analisar bem que era muito importante o Willian trabalhar nas costas do centroavante, que hoje foi o Daniel Cruz, para essa bola entrar e quebrar os três primeiros jogadores de marcação deles, que eram o Juan, o Willian, o Juan, o Daniel Cruz e o Alisson. E, a partir do momento que quebrava, a gente teria espaço tanto para a bola curta pelo meio, de aproximação do Mateuzinho e o Caio Vinicius, como também, em alguns momentos, teria a bola de fundo. Então, a gente deu muita liberdade para o Osvaldo atacar a última linha, o Alejandro, até mesmo o Yuri. Então, assim, são situações que vai depender do jogo e tudo, mas a gente sempre tem essa ideia de trabalhar com muita triangulação pelo lado do campo e também desenvolver outras situações quando o jogo desenha para determinadas situações. A segunda pergunta? É a questão das mudanças, das mudanças no jogo. É, é algo que, aí, com o tempo, a gente tentar sempre ter alternâncias de jogada, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo também. É o que a gente busca, uma equipe equilibrada, né? É o que todo treinador busca, uma equipe equilibrada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse resultado de hoje, porque, agora, no ponto, ele deu a sensação, ele não tem que ser no meio do partido novo, né? Se eu não estou de casa, já comprou hoje dificuldade. Mas a importância de vencer bem hoje, olhando para o jogo do Bávio de Boninho, e se você vê algum favorito do clássico do próximo domingo eu tenho que falar? Ah, realmente, vocês sabem como que é futebol quando o resultado às vezes não vem independente da questão de campo, de viagem, jogo fora é difícil explicar isso para o torcedor o torcedor quer que a sua equipe vença sempre a gente também quer, até porque a gente vive disso mas nem sempre a gente consegue vencer todos os jogos às vezes tem o adversário que está no dia melhor às vezes essa maratona que a gente teve aí mas então a gente fica feliz de vencer, vencer bem está se aproximando de um jogo que todos esperam a gente sabe disso, tem tudo para ser uma grande partida questão de favoritismo isso é muito relativo talvez em algumas questões você de repente pode analisar que o outro lado leve um pouco de vantagem em outras questões talvez o Vitória possa levar um pouco de vantagem então tem tudo para ser uma grande partida eu espero que a nossa equipe consiga desenvolver claro que nós temos ainda no meio da semana um jogo da Copa do Nordeste contra o Juazeirense mais uma viagem muito desgastante mas vamos ver o que a gente vai fazer para esse jogo mas de qualquer forma a gente já vai olhando um pouco lá para o domingo que a gente espera fazer uma boa apresentação diante do nosso torcedor quando você acabou de falar aí do jogo do meio da semana contra o Juazeirense distante em Salvador uma viagem desgastante Vitória vai ter um bom tempo aqui para poder preparar o time para o Mavi você já falou na questão da rodagem do elenco já fez isso em um jogo de 25.gp mas você já pretende contra o Juazeirense que já dá aquela mesclada no time que vai viajar para poder preservar os jogadores que vêm atuando com mais frequência que já mantêm a base até para chegar no Mavi com mais fôlego com aquele time básico que você usa desde o ano passado é uma possibilidade a gente está avaliando todas as situações porque vai ser uma viagem muito desgastante a tabela aí com esses jogos saiu muito próximo e não conseguiu o clube se mobilizou para tentar ir de avião mas não tem passagem, não conseguiu então nós vamos ter que ir de ônibus vai viajar quase que terça-feira o dia inteiro para jogar na quarta e depois viajar na quinta o dia inteiro para voltar então a gente vai ter que fazer uma avaliação infelizmente o prêmio que a gente ganhou pelo título foi essa tabela aí de estadual e Copa do Nordeste mas está bom vamos tentar nos mobilizar superar todas essas dificuldades mas a gente vamos ver a apresentação dos jogadores aqui na segunda-feira a condição de cada um mas com certeza a gente vai sim com uma equipe competitiva na quarta-feira vamos tentar trazer o resultado mas também não podemos deixar de olhar o jogo de domingo tem uma importância muito grande por uma série de fatores vocês sabem Bom, o Caio é um jogador que se destacou foi muito bem no Goiás revelado pelo Fluminense mas o ano passado ele passou por um drama teve aquela questão que ele ficou afastado um bom tempo do futebol ficou quase que um ano sem jogar mas o clube fez essa aposta trouxe é natural as avaliações são sempre muito precoces dentro do futebol então o jogador chega até ele se adaptar ao clube não teve muito tempo de adaptação e já veio uma série de jogos e viagens não conseguiu nem treinar direito mas é um jogador que tem bom potencial um segundo volante que chega na área tem boa técnica distribui bem o jogo são características diferentes é importante a gente ter no elenco às vezes você tem um jogador que marca mais que pega mais mas talvez tenha dificuldade de passar a bola ele não ele já é um jogador que tem um passe refinado pisa na área chega na área eu acho que é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessas competições de início de ano e principalmente ele se condicionando melhor no campeonato brasileiro saindo um pouquinho do futebol e essa semana quinta-feira surgiu aí alguns vídeos no caso do Dudu e quando a diretoria intervém e coloca uma multa para o atleta isso significa que já deixou de ser um lado pessoal dele e já atinge ao clube foi opção do Léo Conté já havia opção do Léo Conté de preservar o Dudu nos próximos jogos ou influenciou essa atitude do Dudu que ele não está no jogo de hoje? a gente lamenta muito pelo ser humano primeiro que deixar claro para o torcedor que a gente tem um grupo de atletas fantástico nesse um ano que eu estou aqui a gente nunca teve problema assim no aspecto disciplinar todos são muito muito focado foi uma questão extra campo mas de qualquer forma é um atleta é um patrimônio do clube é ruim para a imagem dele é ruim para a imagem do clube então o clube tomou a decisão da multa a decisão de afastar naturalmente nós vamos tentar ajudar conversar que antes do atleta tem o ser humano mas não é nenhum garoto tem que aprender com os erros tem que amadurecer isso é ruim para ele é ruim para a imagem do clube no momento oportuno nós vamos conversar com o atleta e junto com a direção tomar a melhor decisão possível quando é ainda sobre o Dudu é um jogador de mais importância do elenco titulado absoluto queria saber que se esse afastamento ele acaba depois do jogo de hoje não sei se vocês já conversaram sobre isso tem Mavi chegando a ele é um jogador importante ou ele continua esse afastamento e também sobre a possibilidade da chegada do Luiz Adriano queria que você comentasse porque aí você já pode passar para a gente o negócio que pode ser fechado anunciado nos próximos dias Bom, o Dudu ele foi um jogador muito importante tem sido um jogador muito importante para o clube é um jogador que deixa entrega o máximo possível dentro de campo mas à frente dele está o grupo à frente dele está a instituição ninguém é maior que a instituição então sempre a instituição vai estar em primeiro lugar em relação ao procedimento de como que a gente vai definir de agora para frente nós vamos conversar com a direção e tentar buscar a melhor forma possível de uma forma que a gente tenta ajudá-lo educá-lo mas sem prejudicar o nosso trabalho em relação ao Luiz Adriano eu não posso falar ainda de hipótese é uma situação que a direção está se movimentando mas de concreto nada então eu penso a compreensão não posso falar Para finalizar Léo queria que você tivesse uma análise da estreia do jogador Daniel Júnior e também do Zapata que pela primeira vez jogou na Barra Dama Boa a gente fica feliz o Daniel é um jogador jovem de bom potencial surgiu muito bem no Cruzeiro o clube fez aposta conseguiu trazer naturalmente vai levar um tempo ele ficou um tempo fora do país no futebol russo então ainda está tendo um pouco de dificuldade no aspecto físico mas como ele é jovem a gente acredita que ele vai se condicionar o quanto antes possivelmente vai ser um jogador que vai ajudar bastante ao longo da trajetória o Zapata já é o oposto é um jogador muito experiente muito experimentado a gente está tendo cuidado de lançá-lo na equipe até porque um dos pontos fortes é o entrosamento da linha de defesa a gente sofre pouquíssimos gols o entrosamento do Wagner Camutanga Zeca então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder aquilo que a gente tem de bom mas é um jogador que também com a sua experiência vai ajudar muito dentro e fora de campo assim eu espero pode voto voto